Música A gente está aqui no aniversário da Clara, minha irmã O Clara, fala aí pra galera, quantos anos você está fazendo? 50? 2,7 Acabei de mandar parabéns antes Fala um oi aí pessoal O Pedrinho, o Pedrinho está aqui brincando com a raquete dele, o amiguinho, né Pedrinho? Fala oi pra galera, Pedrinho Pedrinho, o Pedrinho, filho, filho, filho Fala oi pra galera, fala oi pra galera Fala oi pra galera Fala oi Oi, galera Vai brincar, vai brincar Vai brincar É ronja É ronja É ronja Pessoal está aqui só no churrasquinho, na cervejinha Os povo comem demais Nossa senhora A gente faz essas festas e a gente sai 5 quilos mais gordos Emagrecer nem pensar com essa galera aqui A piscina que delícia O povo já está até cansado de nadar, todo mundo nadou demais hoje A gente já brincou pra caramba na água Vai brincar Olha só Esse bolo Que perdição Olha o sacrifício pra acender uma vela É ronja É ronja É ronja É ronja Então acende daqui pra cima, vai 10 a 0 É ronja É ronja 10 a 0 pra vela Vai que você chega Vai esse negócio escrito aí, esse lã de a gente comer também É Tem um negócio de madeira aí no meio Vai gente, vai gente Pra você Nessa data querida Muitas vezes Aniversariante do dia Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos devida Viva Clara Viva Clara Como é que é? É É É É É É nunca vi gostar de piscina igual esse moleque nossa ele fica com a boca roxa mas não sai mas o negócio é subir e pular não está entendendo e quer subir e pular não filho não me joga a água guerrinha joga água no pai filho nossa que forte agora você está perdido guerrinha olha apareceu um cachorrinho não põe a mãozinha que pode ser bravo tá não vai comer o bolo deles pode pegar não mamãe não não mamãe não quer um pedacinho pedrinho meu marido é muito doido nossa galera está aqui só no truco não sabe qual que é o pior aqui truco não mato truco não mato truco infelizmente a chácara não é nossa a arinha não é nossa daqui a pouco a gente tem que entregar ela Pedro Miguel está trolando a tia dele nossa senhora você é o batman? sossega sossega daqui a pouco ele vem pro lado quente 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 E é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui hoje Todo mundo já foi embora, tá todo mundo cansado A gente tem que entregar a área também Já tá dando horário O Pedrinho, pra variar, não para, né, Pedrinho? Fala tchau pra galera aqui, Pedrinho Fala tchau Manda um beijo Manda um beijo pra galera, Pedrinho É isso aí, galera Quem gostou, se inscreve em nosso canal E deixa o seu like aí pra gente, tá? Valeu, até mais